Oi gente, eu sou o Fidel Cachorro, deixa o like pra ajudar o canal do meu papai? Obrigado! Cachorro, sabe o que você fez com cachorro de verdade? Meu filho, deixa o like pra ajudar o papai! O barulho de dançar... Puta que pariu... Eu falei o que pra vocês? Eu levei um, levei um, levei um... Olá galera! Sentiu minha falta? Não, não senti sua falta Caraca, eu não senti minha falta Quem sentiu sua falta? Meu Deus gente, eu tô jogando no ultra velho No ultra, ele tá travando Não, não tá travando não é o quê? Alô! Meu Deus, não tá travando não Não, está travando Calma galera, se puder deixar o seu like aí galera Se quiser que eu mande um salve pra vocês Eu mando assim pra acabar esse vídeo Deixa nos comentários abaixo se você quiser que eu mande... Meu Deus, que jogo no bicho velho Se vocês quiser que eu mande um... Calma aí... Se vocês quiser que eu mande um salve pra vocês galera Aí vamos que vamos que nós estamos quase batendo a meta de 560 inscritos 68, eu acho que 70, eu não sei Entendeu? Nossa, que bosta! Eu não sei quando você quiser que eu tô no momento Mas vamos jogar... Cadê? Já viu que tem um cara lá embaixo lá Eu não vou pedir drop Eu tenho um granada aqui Vamos jogar só uma granada lá embaixo lá né Vai que nós temos uma sorte aí e mata o Kengo Meu Deus, eu quase matei o Kengo Meu Deus, aqui na hackeada Eita pela lasqueira viado Que partida é essa bicho? Olá, diante do céu Deixa eu dar um like pra me ajudar Corte rápido Faca É tramontina O moleque dos dias vai voltar Ai meu Deus, vocês são foda galera Deixa eu encontrar um Kengo aqui ou já volto aqui, fechou? Meu Deus, eu já avistei um Kengo na casa Já avistei um Kengo na casa Vamos pegar o que é nossa arma aqui? Meu Deus, não é nossa pistola Eu pensei que era minha pistola O Kengo tá aqui dentro Eu vi o Kengo aqui dentro Tô ouvindo passos, passos e passos Meu Deus, o Kengo tá aqui Meu Deus, o Kengo tá aqui Meu Deus, cadê o Kengo? Cadê ele e o Kengo? O Kengo tá ali dentro Ai caraca, ai caraca Vai eu Eita Jogou granada em mim? Não! Vou tomar na cabeça Meu Deus Seu ousado Seu muito ousado Você sabia? Meu gosto Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Meu Deus, eu não sabia que era ranqueado assim Mano, não era treta assim não Olha o Kengo ali Olha o Kengo ali Olha o Kengo ali Olha o Kengo ali dentro da casa Pensando que eu não vi ele Mas eu vi, Galvão Esse moleque joga demais Mas tem que dar Deixa ele botar a carinha no sol Deixa ele botar a carinha no sol Coloca a carinha no sol, vai Vai Coloca a carinha no sol Que você vai tomar na cabeça Vai Putz Meu Deus Eu tô sem vida Vou morrer Vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Eu já tô imaginando que eu vou morrer Eu já vou morrer Eu não quero morrer Meu Deus 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 Sai de mim 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 Cadê o Kengo ali? O Kengo ele é insistente O Kengo ele já sabe que eu tô aqui 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 Putz Ele vai Nossa gente Ele já sabe que eu tô aqui Já Sabe que eu tô sem vida Olha 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 que beleza Olha que beleza Tomara que eu Meu Deus Meu Deus Se fodeu Que mentira Meu Deus Meu Deus Eu vou perder ponto assim na ranqueada Meu Deus Assim não dá Menos o que Menos o que Meu Deus Menos 15 Vamos de novo Eu já avistei Tira aqui Eu voltei com tudo Eu tenho carinha ali dentro Pensei que eu não vi Ele Mas eu vi ele Se calma 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 Pensou na vida Olha o Kengo ali gente Vamos seguir o Kengo O Kengo não viu a gente É uma Kengo né gente É uma Kengo agora né Eu vou correr atrás da Kengo A Kengo não sabe que nós tá seguindo ela Ou não parece que ela vai tomar de doze na cabeça Quer postar? Quer postar? Quem quer postar? Deixa aí Deixa aí Só posta aí Deixa só posta aí Se quiser postar também Ó Ó Ó Ó Eu vou fazer o que pra você? Meu Deus É que é uma bala Morreu Akei É EGAAA Burro do caramba Quer ficar ali de coça? Não olha pros lado E que que dá? Não quero jogar ranqueado assim cara Correndo Tomando tiro Chubo nas costas E correndo Ai Careca, Calma aí Vou me encontrar mais um pessoal aqui Porque hoje, hoje eu tô que tô Hoje eu é que guiar Aqui é eu, aqui é, eu, aqui é Eu ir lá, de lá, moleque Nós estamos com a nossa naveira aqui Vamos encontrar o Kenga, já volto aqui, galera E é o Cadiz Eu avistei o Kengo ali, mano Eu avistei o Kengo ali, galera Eu avistei o Kengo Eu avistei o Kengo ali Ele vai tomar na cabeça E ruxa no Kengo Vem aqui, seu Kengo Vem, vem aqui Vai tomar chumbo, vai tomar chumbo Mamãe, eu vou pensar que Se ele pensar que eu não tenho 12 Não sei o que eu tenho 12, entendeu? Vamos colocar um bloco de vila aqui Aí ele vai querer vir todo Proximamente em mim Essa é a hora da gente atacar O Kengo tá ali Ele atirou em mim Pode atirar, vamos parar, irmão Atire, atire aí Desde que eu não sei o que você tá atrás da árvore Pode ficar tirando à vontade Eu não ligo não Eu avalei que eu não ligo não Eita, ele jogou granada, gente Ele é usado mesmo, hein Agora ele vai pensar que eu não sei jogar nada Se ele der um tiro Ele passa voando Eu posso ficar aqui pra mim em 2, 3 dias Eu posso ficar aqui, tá ligado? Não tenho problema nenhum não com você, irmão Mas como que eu jogo esse bloco de jimpa? Não é, irmão? Não quer ir? Só dá pra ir pra lá Não é, não tem que fazer isso aqui, irmão Cadê? 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 Você liga que eu vou fazer essa jogada, galera Deixa ele atirar no meu bloco de gelo Ele não vai ser dele Eu também não vou sair daqui, não Porque eu não sei Quando eu sair daqui, eu vou ter que sair pulando Atirando, né? Então vamos pensar duas vezes Vou correr pra essa árvore aqui E correr pra árvore E correr pra árvore Ele avançou pra árvore, moleque Ai meu Deus Eu não vou morrer pra esse queigo Eu não vou morrer pra esse queigo não Porque eu já sei que o queigo tá atrás da árvore E se o queigo não sai, eu também não saio Vamos recarregar Porque eu ouvi barulho dele recarregando Eu não vou sair se o queigo não sair Eu vou ficar nisso aqui, irmão Até você sair Tomar coragem Pensar Você vai me matar Você vai me matar ele Se eu não vi ninguém atrapalhar Nossos títulos aqui Assim vai, meu irmão Assim vai Ninguém quer se arrisca Eu não vou se arrisca Tem que pensar duas vezes Calma, paciência Você que joga flipar Ele tá recarregando Gastando bala à toa Peraí que eu tenho Eu não ia imaginar Se eu tivesse a grandadinha aqui Você ia tomar no queigo Vai que a boca se fecha Que porra é essa? O barulho é esse? É o dinossauro Meu Deus O dinossauro tá aqui Eita Se o queigo É o queigo? Sai daí Que eu ouvi barulho de dinossauro Puta que pariu Aqui Eu falei o que pra você? Eu levei um Eu levei um Eu levei um Meu Deus Caraca Tem um cara na minha costa Mano 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 Esse aqui não me matou Caramba demais Mano Eu tenho que fazer Missão impossível Sabia que eu ia morrer Sabia que eu ia morrer Galera Deixa um like Tamo junto Galera Tchau Tchau Eu tinha que trabalhar Não sei se você me matar Mas é isso galera Foi o vídeo de hoje Eu perdi Marguei mais 18 Tamo junto É nóis Fui Matei dois Tchau 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 Tchau